Arte solar sem fogo, sobe com o calor do sol. Inscreva-se no canal Petron Ecológico. Compartilhe, espalhe essa arte. Salve, salve solaristas! Ó, varal de fitas, biriba 2,5 com respiro. Ali já tá feito o estirante do varalzinho de fitas. Já tô com o guia cortado aqui. Tá um dia lindo. O sol tá quase no quintal, mas mesmo assim eu vou dar uma enchidinha nele no secador de cabelo e vou deixar ele no guia aqui. Gente, por enquanto tá paradinho, só se mudar alguma coisa nesses instantes aí. Mas ó, perfeito. Ó, eu fiz, se eu não me engano, dois, é, dois respiro. Um aqui, o outro aqui, que dá até pra ver o chão, que bate com outro respiro e outro gomo. Então são dois respiros por gomo. São quatro gomos, são dois, quatro, seis, oito respiros. Esse daqui eu não fiz o bico aberto, tá gente? Esse aqui o bico tá fechadinho, ó. E tá aí, ó. Tem dois metros e meio. São quatro folhas de cem. Tem tutorial aí no canal, gente. Sem fogo, tá ok? A boquinha, ó, só cortada. Eu não fiz o arinho de garrafa pet. Tá bom? Mais prático, menos peso. E tá aí. Vamos encher ele, a gente já brinca aí, ó. Ó que tempo lindo. Show, né? Vamos ver o que que vai dar. Aí, gente. Ó, a boquinha como que fica. Perfeito, né? Olha, ó. Vou deixar um pouquinho no sol aqui, ó. Já amarrei o guia. Ó, guiazinho amarrado. Vou deixar ele um pouquinho no sol aqui, pra ele pegar a força dele, né? Aí, ó. Depois eu já amarro aqui o estirante. E já fica perfeito. Gente, por enquanto, ó, paradinho, paradinho, gente, ó. Ó, ó. Que show. Vamos ver. O que que a gente apronta aí, ó. Vou até dar um tanto de guia nele, só pra ter uma ideia pra que lado que ele tá puxando. Mas por enquanto, só na cabeça, gente. Não tem brisinha pra lado nenhum, ó. Deixar ele no sol pra ele pegar a força dele. Eu não gosto de mandar, gente. Mesmo eu sabendo que vai ir depois com o peso que eu tô soltando, mas eu não gosto de mandar no secador de cabelo. Eu gosto de erguer ele no guia e aguardar um pouco. Você vai sentindo também a diferença da força do balão, né? E esse biriba, gente, é muito forte. Mesmo esse aqui de quatro gomos, ele tem muita força. Tem também o qual eu faço com mais duas folhas e cem. Ele fica com seis gomos. Aquele lá, gente, você capricha aí no guia, no estirante, porque ele vai forçando. Tanto que tem um vídeo aí no canal que estourou o guia lá, né? O balão que não deu tempo nem de prender a bandeirinha e ele foi embora. Mas é isso aí, gente. Eu vou amarrar o estirante aqui. A gente já faz um teste com o peso do varalzinho de fita, mas não tem peso nenhum. É muito levinho e ele não cria o arrasto, como se fosse uma bandeirinha, entendeu? Então ele vai mais fácil ainda. Eu vou amarrar aqui e a gente já volta. Ó, deixei ele preso um pouco ali. Só pra vocês terem uma ideia aí de lateral, como é que ele fica. E os respiros, gente, deixa ele bem cheinho. Dá pra vocês perceberem aí o respiro, né? Ele fica bem cheinho, bem esticadinho. Pensa, gente. Faz diferença. Ó, que perfeito. É isso aí. Já tá amarrado aqui. Vou fazer um teste. Aí, gente. Tá com força. Bastante ainda. Ó. Tá levantando aqui, ó. Ó, metade já puxou. Deu uma travadinha. Ele puxou um pouco pra cima da casa ali. Talvez eu tenha que trazer ele um pouquinho pra cá. Pra ele sair sem pegar ali na calha. Tá vendo? Ó, paradinho, gente. Deixa eu puxar ele mais pra cá. Aí, gente. Vou fazer um teste aqui. Ó, o guia tá na pontinha da minha mão. Aí, gente. Ó, tirou do chão. Vou deixar aí, gente. Ó. Vai com o deereos. Aí, gente. Que show. Biriba. Quatro folhas de cem. Ó. Saiu devagarzinho. Paradinho, gente. Olha aqui. Ó. Eita, nós. Esse vai passear, hein. Ó. Muito lindo, gente. Agora que pegou uma brisinha, ó. Vai correr pra parte de baixo do bairro aqui, ó. Vai tá com bastante força. Ó. Vai dar uma andadinha agora. Pra vocês terem uma ideia onde que tá já. Olha lá. Agora ele vai dar uma andadinha. Uma brisinha ele ia pegar, né. Aqui embaixo tá bem paradinho. Mas um pouco mais pra cima ele ia pegar uma brisa. Ó. E fica legal, gente. O efeito dessas fitas no alto. Porque depois de um tempo, pela distância. Ele fica igualzinho uma bandeira, gente. A pessoa até pensa que é uma bandeira. E não é. É um varalzinho de fita. Ó, gente. A brisa travou ele. Um pouco acima dele tem uma brisa pra baixo. E aqui embaixo ele não consegue cortar a brisa pra cima. Ó, ele estacionou. Estacionou. Tá indo bem devagarinho. Começou a andar de novo. E daí já acontece, gente. Tem um vídeo meu aí que o balãozinho ficou uns minutos parado, gente. Não ia pra cima, pro lado. Não ia pra lugar nenhum. Ó. Tá caminhando. Dá a impressão que tá caindo, né? Ele tá indo pra frente, ó. Hoje tá maravilhoso, gente. Muito lindo dia. Ó. Tá caminhando. Tirar o zoom pra vocês. Nossa. Até, né? Aí, gente. Deixa eu buscar ele aqui novamente. Ó. Passeando, passeando, gente. Ó. Zoom. Quase que no zoom máximo. Deixa eu tirar um pouco, senão fica exagerado. Deixa eu mudar de lugar aqui, gente. O fio tá atrapalhando ali. Ele aqui tá melhor. Não tá pegando no fio. Aí, gente. Ó. Passeando, passeando. Bem. É isso aí, gente. Biriba. Quatro folhas de cem. Varal de fitas. Um dia espetacular. Gente, fica com Deus. Um belo sábado pra vocês. Tudo de bom sempre aí. E viva a arte do balão solar. Sem fogo. Sem nada que cause problemas aí. Perigo. Tá bom? Tudinho de plástico, gente. Só o guia. Que eu usei barbante. E os estirantes. Só isso. Fiquei com Deus. Fui. 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 Tchau, tchau.